O Darlison, tudo bom Darlison? Eu tenho rinite sempre quando vou espirrar, sinto falta de ar muito forte, isso é normal? Também tenho asma, aí vou tomar a bombinha de asma. Darlison, uma pergunta assim muito boa e que eu já falei muito sobre isso aqui na nossa live, essa relação desse pequeno órgão chamado nariz com as vias aéreas inferiores com o pulmão. É muito importante, uma asma boa parte das vezes começa aqui, você quando não trata bem feito, bem tratado o seu nariz, você não consegue ter uma resposta adequada, então aquele paciente que de certa forma tem a asma, ele tem que investigar as vias nasais, o seio da face, ver se existe algum cisto de retenção, algum pólico nasal, alguma coleção de secreção nas vias aéreas superiores. O chamado gotejamento pós-nasal se está presente também, uma consulta contorina muito importante para fazer um diagnóstico preciso, ver a questão da garganta também, ver se a sua garganta está muito inflamada, porque esse gotejamento pós-nasal que sai das vias aéreas superiores, ele bate no pulmão e causa o processo de bronquite, tá? Então você tem que tratar holisticamente o seu organismo, não adianta você somente tratar o seu pulmão, você não é um pulmão ambulante, você é um sistema complexo que interage e se você não tratar vias aéreas superiores, pulmão e também o estômago, porque o estômago também é afetado no paciente com a asma devido ao acúmulo de secreção que a gente vai engolindo e estimula o estômago a produzir ácido, levando à chamada doença do refluxo gastroendofágico, então se não tratar aqui, não tratar aqui, não tratar aqui, não adianta, entendeu? Então o tratamento ele tem que ser o lixo, o corpo humano é um sistema complexo e não dá para a gente segmentar esse corpo humano não, tá bom, Darius? Um abraço, obrigado!